Ah, então vem, solta esse corpinho, então vem, desce devagarinho Na dança ela arrasa e faz o chão tremer, seu gingado, seu molejo Eu vou enlouquecer, a pista logo para, para ver ela dançar Sensualizando o bumbum pra lá e pra cá Bumbum treme, o bumbum mexe, o bumbum sobe, o bumbum desce Bumbum treme, o bumbum mexe, o bumbum sobe, o bumbum desce Bumbum treme, o bumbum mexe, o bumbum sobe, o bumbum desce Bumbum treme, o bumbum mexe, o bumbum sobe, o bumbum desce É isso aí, e se ela dá mole, hein? Como é que vai ser? Vamos continuar a festa, ó, lá no meu AP Ai que delícia, isso é magnífico Quando ela chega, eu perco o juízo Quero ver você, dançando sensual Vai ser o máximo, que sensacional Ela é demais, pedaço de mau caminho Agora vem, descendo devagarinho Essa mina é demais, ela é mesmo incrível Ela é top, ela é luxo Então vem, solta esse corpinho, então vem Desce devagarinho Na dança ela arrasa e faz o chão tremer Seu gingado, seu molejo, eu vou enlouquecer A pista logo para, para ver ela dançar Sensualizando o bumbum pra lá e pra cá Bumbum treme, o bumbum mexe O bumbum sobe, o bumbum desce Bumbum treme, o bumbum mexe O bumbum sobe, o bumbum desce Bumbum treme, o bumbum mexe O bumbum sobe, o bumbum desce Bumbum treme, o bumbum mexe O bumbum sobe, o bumbum desce É isso aí, e se ela dar mole, hein? Como é que vai ser? Vamos continuar a festa, ó lá Lá no meu AP Ai que delícia, isso é magnífico Quando ela chega, eu perco o juízo Quero ver você, dançando sensual Vai ser o máximo, que sensacional Ela é demais, pedaço de mau caminho Agora vem, descendo devagarinho Essa mina é demais, ela é mesmo incrível Ela é top, ela é luxo E é outro nível Vai Vai Pito, 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 vem Vai Pito, 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 piti Tchau, tchau.